Eu adorarei ao Deus na minha vida Que me compreender sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como reino pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como reino pentecostes e enche-me de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como reino pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como reino pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito O que é isso?